Olá! Você sabia que ácaros, bactérias e fungos são responsáveis por causar problemas respiratórios graves? A Loca Tudo Equipamentos oferece a você a extratora higienizadora para se livrar de fungos, bactérias e ácaros presentes nos sofás, estofados, eto de carro, carpetes, tapetes, persianas, cortinas, bebê conforto e muito mais. Nosso segredo está no sabão e em nossas máquinas profissionais. E mais, ensinamos todo o processo de limpeza. Damos dicas especiais para que você alcance o máximo resultado da limpeza. O que está esperando? Acesse nosso site www.loca-tudo.com e saiba mais!